Oi pessoal, como vão vocês hoje? E que bom tê-los aqui comigo nesse momento para falarmos da nossa querida, maravilhosa e destruidora, Zona de Conforto. Bem gente, o nome Zona de Conforto já sugere conforto. E o mais impressionante é que Zona de Conforto não se refere apenas a algo confortável, tipo estar no sofá com a coberta deliciosa, comendo pipoca e assistindo Netflix. Muitas vezes a nossa zona de conforto é um momento super difícil, desconfortável, por incrível que pareça. Por que confortável não me sugere conforto? É porque é melhor ficar do jeito que está. Então isso traz um certo conforto, porque arriscar, arriscar é arriscado, é redundante falar isso, não é mesmo? Mas a gente não quer correr o risco da mudança, do reinventar-se. Um belo dia desses, eu ouvi uma frase que me deixou num conflito muito grande. Bem, em primeiro lugar me deixou em conflito porque é uma frase que eu falo sempre com as crianças, por exemplo. E o contexto era competir, perder e ganhar. Bem, quando eu ouvi essa frase, primeiro eu fiquei chateada, depois eu revidei, depois eu falei que não, que não tinha nada a ver e comecei a reclamar. E a pessoa propôs o seguinte, apenas pensa no que eu estou falando. Ele começou a me trazer, por exemplo, a memória, alguns jogadores da história, que quando ficavam, por exemplo, no segundo lugar, ganhava prata. Ele pedia perdão à nação por ter falhado. E a gente pode se perguntar, meu Deus, falhou o quê? O que importa é que você participou, segundo lugar você ganhou a prata. Claro, eu também acho assim. Só que ele treinou para ser o melhor. Ele treinou para dar-se um resultado de excelência. Se ele se conforma com a prata, ele nunca sai da prata. Você está me entendendo? Segue a minha linha de raciocínio. Então, nesse contexto de perdas, existem dois tipos de pessoas. Aquelas que perdem e são emocionalmente preparadas para lidar com a perca, mas continuam buscando a excelência. E aquelas pessoas que se acomodam? O que importa é participar. São as pessoas que aceitam a derrota. Essas pessoas nunca vão sair da posição que estão. Seja em um jogo, por exemplo, segundo lugar, terceiro lugar, seja prata, seja bronze, seja nada. O que importa é participar. E quando você cai nesse conformismo, a vida inteira você vai achar que o que importa é participar. E você não sai daquele caminho, não sai desse comodismo, dessa zona de conforto. O que importa é participar. E você nunca chega ao caminho da excelência. Olha, para eu compreender tudo isso que essa pessoa me falou, foi difícil. E eu percebi que quando você fica inconformado com o seu estado atual, é isso que te move para prosseguir. Ou é isso que derruba você. As zonas de conforto, como eu disse no início, nem sempre sugerem um conforto. Olha, que delícia que está aqui. Está tudo tão gostoso, tão macio. Às vezes, você está na sarjeta, no pior da sua vida. Mas não sai daí, porque está confortável. Mudar parece tão mais arriscado, não é mesmo? Mas e o que é que isso tem a ver comigo, Gleice? Tudo bem. Eu não sei o que você está passando. Estou passando uma crise daquelas. Então, aí vai a pergunta. E quando a crise passar, você vai ter construído o quê? Percebe o que eu estou falando? Porque a nossa tendência é, por exemplo, no momento de crise, sentar no sofá, meu Deus, e chorar a desgraça. Só que assim como os tempos bons passam, os ruins também vão passar. E vice-versa. Assim como os tempos ruins passam, os bons também vão passar. E nesse período, seja de prosperidade, seja de falta, é tempo de construir. Quando esse período que você está passando agora, se for, o que vai sobrar? Hoje nós temos um momento privilegiado na nossa era, vou assim dizer. Com o advento da tecnologia, meu Deus, tudo está tão acessível. Vai estudar, poxa. Sai dessa zona de conforto, dessa preguiça mental que não consegue, que não dá, que não vai. E quem foi que disse que não vai, que não dá? O dinheiro está curto? Tem muita coisa gratuita. Hoje não se dá desculpa mais para nada. Às vezes, você vai ter justamente que se abdicar de algumas coisas. Vai ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde. Eu não sei. São as renúncias. Na zona de conforto, não cabem renúncias. Então, para sair dela, uma das primeiras coisas que você tem que colocar na cabeça, eu preciso renunciar a algo. E aí, eu vou fazer uma pergunta de coach para você. O que é que você precisa fazer para sair dessa zona de conforto? O que é que você pode fazer diferente do que já tem feito e não tem dado resultado? Então, o que é que você pode fazer diferente para que sua vida comece a dar uma alavancada? Não importa a área. Mas vamos puxar aqui para o inglês, vamos puxar aqui para o aprendizado de qualquer idioma ou qualquer coisa na sua vida. O que é que você precisa fazer? Tanta gente dando tanta ferramenta gratuita na internet, de graça, está aí para você. Na zona de conforto, cabem mil desculpas. E quando a sua crise passar, o que é que você vai ter construído? Não importa o que você esteja passando, é tempo de construir, é tempo de semear ainda assim. E se tem uma coisa que você precisa fazer e é para ontem, é urgente. Pelo amor de Deus, conhece-te a ti mesmo. No dia que você entender o poder do seu cérebro, você vai parar de se chamar de burro, até porque burro não existe. No dia que você procurar saber o que são múltiplas inteligências e quais são as suas, você vai parar de achar que é burro. No dia que você se aceitar como você é, se aceitar, se amar e saber que você tem algo especial e que você pode contribuir com as pessoas, com a sociedade, você vai mudar. No dia que você começar a cuidar do seu corpo, seja para emagrecer, seja para adquirir mais saúde. No dia que você começar a entender como ele funciona, as vitaminas que você precisa, os hormônios que alteram o seu humor e até que te ajudam ou não a estudar. No dia que você conhecer você por inteiro, o bom funcionamento da sua existência. E saber como você melhor interage com o outro, com a natureza. Olha, a sua vida vai mudar e não importa a sua idade. Gente, pelo amor de Deus, eu estou chamando você aqui para mudança de vida mesmo, de atitude. Percorrer o mundo, mudar o mundo, mudar o seu mundo e ajudar a melhorar esse mundo mesmo. Repito, eu ofereço o inglês aqui como uma ferramenta poderosa para você, mas não é a ferramenta. Eu quero que você se desenvolva como pessoa e como linguagem a poder, uma língua universal como o inglês é poderosa, que vai abrir portas para você profissionalmente. Por exemplo, meu inglês percorrendo o mundo. Na verdade, é você percorrendo o mundo, o seu mundo, o mundo lá fora, com estratégias. Então, ao invés de ficar se lamentando, decida. Quando esse momento de crise passar, o que você vai ter construído? Todo tempo é tempo de recomeço, de construção, reconstrução. E eu estou convidando você a fazer algo extraordinário por você mesmo. Pensa nisso e a gente se vê por aí ainda. Não só falando inglês, mas crescendo como pessoa. Até mais! A nossa zona de conforto é a maior sabotadora de sonhos que eu conheço. Ela nos limita, aborta sonhos, frustra projetos, paralisa e nos faz esquecer o quão especiais somos. É preciso enxergar o lado bom da tempestade. Só assim descobriremos o nosso real valor e quão incríveis e capazes somos. Campeão, vencedor, deus da asas, faz seu voo. Ainda vou te ver alçar longe. Tchau, tchau. Música Música Música